Seria dia de pagamento dos valores e tem quem espera receber. Por incrível que pareça, hoje dia 10, muitos grupos já estão divulgando, tem pessoas que postam áudios chorando. Pessoas morando na rua, enquanto nós temos um teto, nós temos que agradecer, nós temos que dar graças a Deus, pelo mínimo que nós obtivemos. Ou seja, tudo um grande teatro, uma grande farsa para enganar aquelas pessoas que estão naqueles grupos. Muitas pessoas estão nos grupos só ouvindo e acabam acreditando realmente que tudo isso é real. E aí por incrível que pareça, chega o dia 10, que é hoje, por exemplo, obviamente não vai haver pagamento. O que vai acontecer? Essas pessoas já vão alimentando e jogam para o outro dia. E aí do dia 10 já vai passar possivelmente para o dia 20 ou para o mês que vem. Ok? Ah, pastor Osório, não vai receber amanhã? Vai receber amanhã, mas na segunda, terça, quarta-feira ainda tem mais pagamentos para ser feitos. Amanhã, sexta-feira, quebrou o TQQ. Eu sabia que Deus ia nos honrar nessa data. Porque eu disse para os senhores que só faço live quando tiver todo mundo recebido, todo mundo já tiver com seus pagamentos em mãos. Então não houve o pagamento hoje. Eu já posso dizer com toda consciência, certeza e absoluta certeza que todos já receberão. Agora a questão é uma movimentação que vai ser feita a partir de segunda-feira. Todos glorifique o nome do Senhor, porque a sua vitória, a sua bênção, as nossas bênçãos e as nossas vitórias tomamos posse hoje. Para a honra, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Fique com Deus, tenha uma excelente noite. Amanhã eu venho aqui e já te dou também, com certeza absoluta. Já foi dado aqui a data, o dia, e cumpriu exatamente na data e no dia hoje. Foi exatamente hoje, dia 28, né? Com certeza já foi cumprido, dia 28 de outubro de 2021 já foi cumprido. Ou aí vão falar que tem algum evento, aí eles falam em episódios. É uma gama de informações absurdas e surreais que é impressionante como alguém acredita nisso, mas infelizmente acreditam. As investigações iniciais apontaram 25 mil vítimas de todos os estados do Brasil. Mas este número já passa de 60 mil, contando até com brasileiros que moram em outros países. O delegado afirma que não há notícias de novas vendas de aportes, mas o golpe continua nos grupos de WhatsApp. Apesar de a gente não ter informações de novas vendas de aportes, eles agora estão trabalhando com um viés de doações, né? Para 2 mil reais, me ofertando aqui 2 mil reais, ok? Quem quiser fazer de 500 também, pode fazer de 500. Com oferta de 200 reais, tá? Com oferta de 300 reais. Lembra daquela oferta de 200 reais? Com oferta de 200 reais, eu estou pedindo 50 reais, uma oferta de 50 reais, quem pode ofertar 50 reais? E uma oferta de 100 reais. Você pode ofertar 50 ou você pode ofertar 100 reais. Vai ter um reajuste extraordinário. Como isso virou um meio de vida desses bandidos, como não está mais havendo venda dessas... Eles estão recebendo doações e as pessoas continuam doando. De 200 reais. De 300 reais. De 200 reais. De 200 reais. 50 reais. 50 reais, quem dá 50 reais? 100 reais. A 50, 100 reais. Dinheiro em contas dessas pessoas para elas se manterem e manterem o golpe ativo, né? Realmente dá para se notar que o golpe contra-se é muito ativo. Se vai acontecer ou não vai acontecer... E aí, pastor Osório? Aí sim eu jogo a toalha, né? Eu vou jogar a toalha, né? Mas ontem eu disse e eu volto a dizer que jamais. Se amanhã não houver as 13h30, a finalização de tudo, eu já estou posto a jogar a toalha e devolver aquilo que é de direito de todos. Porque eu estou sendo transparente, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo genuinamente verdadeiro com você. E eu não preciso de mentira. Se quinta-feira nós não conseguirmos, aí sim, pastor Osório vem aqui, pessoal, eu não tenho data mais para esta operação, eu estou jogando o lençol e estou já, imediatamente assinando a devolução dos seus pagamentos. Um forte beijo no seu coração. Um forte beijo no seu coração.